Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar do amor que um dia não soube cuidar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal